Seguinte rapaziada, tamo aqui pra começar mais um vídeo pro canal, mais um vídeozão top rapaziada. Tamo aqui hoje pra começar um vídeozão muito top que eu vou deixar aqui pra ele explicar qual é o motivo do vídeo, mano. Qual que é o motivo do vídeo hoje? Nossa rapaziada, né? Vem buscar a minha motona. Vem buscar a moto zero quilômetro, rapaziada. Nossa, mano, eu tô tremendo, ó. A gente fez o vídeo falando qual moto que ia ser, né mano? A possível moto do canal, ele deu opção de 150, deu opção de XRE, várias motos, mas ele parou pra pensar um pouco, né mano? E resolveu, chegou o intruso, e ele resolveu pegar uma moto zero KM igual a nossa, né mano? Rapaziada, a gente já tá aqui, ó, a Honda já tá aqui, então a gente vai lá na Honda lá e já vai apresentar a nova moto do canal pra vocês. Ele já vai sair naquela portinha ali, ó, com 160, zero quilômetro. Vocês vão ver qual moto que é, que tem a Titan, tem a Fan e tem a Start. Vocês vão ver qual das três motos que é a nova moto aqui do canal Família F7. Mas rapaziada, eu tô aqui esperando pra atravessar a rua ali, tô tremendo, meu coração tá a mil pra ir lá ver. Mas ela não tá deixando ali, né, quer gravar primeiro. Calma o coração aí que a gente já vai, né, F7. É, o cara nunca viu a Titanzinha, né? Verdade. Então vamos lá pra mostrar a nova moto aqui do canal pra vocês, fechou rapaziada? Mas antes eu quero que você dê seu like, comenta aqui o que que vocês achou da moto, o que que vocês achou da escolha, fechou? E a gente vai mostrar pra vocês qual é a nova moto aqui do canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Xaninho. Rapaziada, ó. Tem essa pretinha aqui. E tem aquela lá, ó. Uma Titan e uma Fan. Uma Titan e uma Fan. Mano, o que que você acha que é? Eu ia do Titan, é a Titan preta bonita. Titan preta, né? Ele tá ali, ó. Só resolvendo qual moto vai ser. Você lembra que eu queria comprar a Fan preta pra montar a Titan? Eu lembro. Porque a preta é mais bonita, só não teria que fazer risco. A preta fica a chave, mano. Mas depende do cuidado, rapaziada. Eu acho que um probleminha vermelho aqui, ó. Mano, ia combinar demais. Tem aquela lá, rapaziada. A única coisa que eu ia fazer era que eu ia usar o adesivo verde. Pois é. Ficava bonito, hein? Ficava bonito. E ali tem também um start, rapaziada. Startzinho é preto? Startzinho, mas é que ali já tá vendido, né? Porque tá emplacado. Isso aqui tá emplacado, mas tá aqui pra venda, né? Que eles pegam a moto usada pra venda. Então, tá aqui. Que eles pegam a moto usada pra venda. Que eles pegam a moto usada pra venda. Que eles pegam a moto usada pra venda. Rapaziada, como vocês viram, a gente já tirou a moto da Honda ali. Tá? Filhazinho. Já tá nas ruas aí. Agora vocês vão seguir aí e vão ver o que ele tá sentindo, o que ele tá falando aí na câmera do capacete dele. Fechou, rapaziada? Então, agora, a partir de agora, é com ele. Então, rapaziada, aí, ó. Botinha zero ainda. Igual... A gente tá fazendo vídeo saindo da Honda aqui, ó. Os moleque tão ali atrás no carro. Vem buscar a minha mili duca, rapaziada. Minha 160, zero bala. Vamos ver quando pular o primeiro número ali no painel. Dos primeiros 100 metros. Felicidade total. Olha lá, os primeiros 100, rapaziada. Vamos andando agora. Vamos embora pra Camanducaia. Botinha no toque, rapaziada. Mano, isso aqui é um sonho de muito tempo atrás. Sério. Há muito tempo eu queria uma moto zero. Saí com a moto sem fraca. Da concessionária. Não tem palavra, rapaziada. Pra descrever o que eu sinto. É muita emoção. É muita felicidade. Quando eu cheguei, o coração tava a mil. Disparado. Eu não sabia o que fazia. Mano. É muita emoção. E agora eu vim buscar a minha. Quando eu cheguei tremendo ali. Rapaziada, é muita felicidade. Não dá pra contar qual é a sensação que a gente sente. Mas é muito bom, rapaziada. Como eu fiz os vídeos aí. Procurando as motos. Na verdade, eu já sabia qual moto que eu ia pegar. Eu já tinha uma noção do qual que eu queria. Mas eu ainda assim fui dar uma pesquisada. Pra ter mais certeza, né. Respeita o trânsito aqui. Que eu não tô muito... Eu já sabia mais ou menos qual moto que eu ia querer, rapaziada. Então, eu fiz mais pra ter mais opções de eu saber mesmo. Aí, deu certo que eu quis vir na Honda mesmo e peguei essa aqui. Uma esticadinha, né. Uma esticadinha de lei. Porque responde na hora. Mesmo no sonho de uma moto forte. Rapaziada. O coração tá mil ainda. Não dá nem pra acreditar que isso tá acontecendo. É muito da hora, rapaziada. Então, rapaziada. Esse aí era mais pra finalizar o vídeo. Olha lá agora que deu duzentinho ali. Pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu vou gravar o primeiro motovlog agora com essa moto. E aqui, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo. Porque... Era mais pra mostrar saindo da Honda e tal. E falar um pouco. Porque é muito... Rapaziada, eu tô muito feliz. Eu não consigo nem falar direito. Mas é isso aí, rapaziada. Eu acho que vai ter a finalização do vídeo. Então, falows. Eu acho que vai ter alguém. Acüão. Eu acho que vai ter o próximo vídeo. E aí, eu acho que vai ter Vernonاخliamente. É todo mesmo. görevriuivery, tá?